O curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, localizado no campus de Azurã, em Guimarães, vai receber o aluno com a média de entrada no ensino superior mais alta do país. André Galvão Rocha tem 17 anos e reside em FAF com a sua família. Ontem estava a dormir um bocado descansado e é que recebi um telefonema e sabia que tinha uma média alta, mas fiquei um bocado surpreso porque não estava muito à espera dessa notícia. Eu sempre gostei muito de Fisico-Química e de Matemática na minha escola, então eu sabia que queria ter algo direcionado para as Engenharias. Depois eu comecei a fazer um bocado de pesquisa e por acaso surgiu-me Engenharia Aeroespacial, que era uma das Engenharias com as médias mais altas. Eu fui pesquisar um bocado e percebi-me que tinha um grande leque de opções, percebi-me que podia tanto dar para a eletrónica como para a mecânica, tinha também um pouco de tráfego aéreo, desenho de aeronaves, então me pareceu interessante e foi por isso que me candidatou. Para o futuro, o estrangeiro pode ser opção para o jovem Fafense. Para o futuro eu ainda preciso pensar um bocado nisso, mas também depende muito depois das opções e das ofertas que se calhar vão colocar no final do curso. Eu gostaria de no final se calhar trabalhar para o estrangeiro um bocado, se calhar obter um bocado de conhecimento estrangeiro e depois regressar a Portugal, se calhar investir aqui em algum tipo de empresa ou para poder aplicar aqui o conhecimento que eu aprendi se calhar no estrangeiro e trazer para Portugal. Questionado sobre como se alcança a média mais alta do país, André justifica que é preciso saber planear o dia-a-dia, acrescentando que sempre teve tempo para tudo. As únicas áreas que eu realmente precisava dedicar bastante era a matemática e a fisico-química. A biologia, um pouco, mas de resto acho que tem muito a ver com planear cuidadosamente. Porque eu sempre tive um bocado com peso na consciência porque se eu preciso estudar e estou meio que a puxar isso de lado e quero fazer só o que... só quero me divertir ou fazer alguma coisa com os meus amigos, eu tenho sempre um peso na consciência e isso leva-me sempre a estudar de forma que eu esteja preparado para os testes ou para qualquer momento de avaliação. Mas acho que a ideia de que não é possível estudar e não ter assim uma vida para além disso é... acho que não é simplesmente verdade porque eu, pessoalmente, sempre tive tempo para estudar, para, por exemplo, ir ao ginásio, estar com os meus amigos, jogar um bocado, sempre tive tempo para essas coisas. Eu não tinha bem a certeza do que é que eu queria para ir, então sempre estudei o máximo possível para ter a melhor notas, para depois ter uma média suficiente para poder me candidatar para o curso que no final do 12º eu quisesse me candidatar, então sempre tentei ter a média mais alta para poder ter essa opção. A Universidade do Minho foi a opção desejada pelo jovem desde o início. Este era o curso que eu queria e na Universidade que eu queria porque ainda por cima sou de Fav, que é aqui muito perto, então deu-me bastante jeito entrar na Universidade do Minho, que assim não tenho que gastar dinheiro em estadia, vou e venho todos os dias. Espero que seja também... sei que vai ser muito diferente do qual que eu estou habituado na secundária, mas acho que estando aqui vou poder conhecer novas pessoas, já tenho pessoas aqui também que eu já conheço anteriormente que andam nesta Universidade, então espero que elas também possam ambientar um bocado e espero que correu bem. Se gostou deste tipo de conteúdo, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais ou então em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Obrigada. 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 Obrigada.